Estou a dizer o seu primeiro e o último gol, ok? E o seu discurso. Eu o acho mal, está bem. Ok, ok, a minha modalidade. A minha modalidade, está bem, ok. Olá, o meu nome é Susana Feitor, pratico atletismo e a minha disciplina são os 20 km de marcha. Estive em 5 Jogos Olímpicos. Conta-me um bocadinho dessa experiência. Eu sei que é muito tempo, muito pouco tempo para falar tudo, não é? Mas se calhar também para inserir no que é o evento de hoje. Se calhar senti mais na pele qual é a importância do evento de ser criança, não é? O evento de hoje, do dia olímpico, é muito importante porque eu senti na pele quando era criança e foi assim que eu comecei a praticar atletismo. Também foi a experimentar na escola e é o que estes meninos estão hoje aqui a fazer, é experimentar várias modalidades e eu gostei muito de praticar desporto e a pessoa que estava, o professor que estava a dar aulas, era também treinador de atletismo e foi por isso que eu fui para o atletismo. Portanto, hoje é possível que tenhamos aqui crianças, que se possam sentir entusiasmadas e depois também comecem uma prática desportiva regular. E um dia, quem sabe, evoluem e podem chegar a um campeonato do mundo, campeonato da Europa e até aos Jogos Olímpicos, que é o sonho de qualquer atleta. Estou a acreditar que, se calhar, isso é o que falta sempre em todas as escolas, não só em Alcântara, mas em outras freguesias, para dar aquele alcance. O que eu gostava que acontecesse era que eventos como este ocorressem pelo país fora. Todas as câmaras municipais, juntas de freguesia e as escolas tivessem em conjunto, as turmas fossem experimentar as modalidades dos clubes da região, porque assim é fácil. Ou seja, um menino se entusiasmado por uma modalidade que existe na sua terra. E os pais têm confiança e deixá-lo ir praticar naquela modalidade, naquele clube. Isso era o ideal. Esperemos que o exemplo de hoje aqui em Alcântara consiga ser espalhado pelo país fora.